Olá alunos, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de educação física, nós vamos aprender a jogar um joguinho que se chama Batalha Naval na Folha de Papel. Para a gente realizar essa atividade, eu preciso de uma folha de papel, pode ser uma folha de caderno ou uma folha sulfite e duas canetas. Primeiro passo, nós vamos dobrar essa folha no meio. Vou juntar as pontinhas dela aqui e dobrar essa folha certinho, bem no meio. Dobrei ela no meio apenas para descobrir onde é o meio da folha, porque eu vou pegar uma caneta e vou marcar aqui o meio da folha. Bom, agora eu tenho que desenhar cinco barquinhos do meu lado, porque eu dividi a folha em dois campos, um campo é meu e um campo é do meu adversário. Então, usa a sua criatividade, desenhe o barquinho do jeito que você quiser. Como o professor não é um bom desenhista, eu vou desenhar aqui o meu barquinho, bem básico, tá? Bem básico aqui, com uma bandeirinha. Aqui eu vou desenhar outro barquinho. Cinco barquinhos em qualquer lugar do meu campo, tá? Aqui outro barquinho. E aqui outro barquinho. Bom, agora meu adversário também tem que desenhar cinco barquinhos no campo dele, tá? Vou tentar fazer aqui os barquinhos para ele. Faça os barquinhos em qualquer lugar do campo dele. E o objetivo da brincadeira é você acertar o barquinho do seu adversário. Como que você vai fazer isso? Você tem que fazer uma marcação no seu campo. Para você não se perder, você pode fazer com canetas de cores diferentes, ou você pode fazer, eu faço uma bolinha, meu colega faz um xizinho, tá? Por exemplo, vou fazer aqui uma bolinha no meu campo, tentando acertar um barquinho do meu adversário. Fiz uma bolinha, uma marcação no meu campo. Vou dobrar a folha ao meio. Vou achar, identificar onde que tá aquela bolinha e vou fazer novamente. Quando eu faço isso, fica a marcação da bolinha no campo do meu adversário. Aqui, ó. Nesse caso, eu acertei o barquinho dele. Então, eu elimino esse barquinho, um ponto para mim. Aí é a vez do meu adversário. Vamos supor que a gente tá com uma caneta de uma só cor, uma caneta azul. Então, eu...